Vou fazer minha parte para poupar dinheiro desta família. Vejam, estou enrolando meu absorvente. Estou poupando 21 centavos. É isso aí. São os benefícios de poupar. Eu vou enfiar isto na minha caixa. Mãe, coloque sua caixa na mesa. Enquanto estamos comendo? Ah, tudo bem. Olá, como vão? Bom dia, pessoal. Pode ser só uma colher de chocolatado. Todos têm que economizar. Ah, e por que eu deveria? Stan gasta 400 dólares por semana de combustível no carro dele. Eu? Stan, não acredito nisso. Estou usando absorvente reciclado em minha periquita enquanto você está torrando dinheiro. Você...